e boa noite aí meus amigos demorou mas ela chegou em os vídeos que eu tô pôndo é da viagem que eu fiz para a flórida o clá roma de aqui dia que é hoje 11 de novembro 11 de novembro chegou a tal da neve rapaz hoje fez um frio fi tá eles quer sair lá fora na neve tá eles quer ir lá fora amanhã vou pôr outro vídeo no canal de YouTube é esse ano até que não fez muito frio não começou agora começou a nevar aí tá esquece lá fora amanhã vou pôr um vídeo mas é da viagem que eu fiz de de Flórida mano cabeça e da barba tá jantando aqui nevou velho nevou hoje dia 11 novembro frio mas foi um frio hoje cedo velho tal do Oklahoma City